Deputada Sena Arteja, a tua questão é, e a plenária é extraordinária, bem-heira, Parlamento Nacional, a la confirmação voto da declaração de estado de emergência. Na becomissão permanente, autoriza a ONU, Presidente da República, onde decreta e a Louron Lima, fulano a gosto, né? Representante povo narratete, a fonte imor-leste, o Cunhã, be-se que na rua nulo, a primeira vez, foi a acontece, bem-heira, Parlamento Nacional, a la votação de estado de emergência, la marca presença, o si governo. Atliutam, no outro dia 16, a minha agenda é o Conselho Ministro, que está o primeiro-ministro preparado a tomar e ao Parlamento Nacional. E te farei que está a ir a coordenação entre o Presidente da República, o Parlamento Nacional e o Governo. Ou, a minha agenda é o primeiro-ministro preparado a tomar e ao Parlamento Nacional. Vou deixar a explicação detalhada com a beidanei. Também precisa de uma. E está precisa de uma. Primeiro, também. E está em que ir a uma. Também saída do governo russo, o Presidente da República, o ato declara estado de emergência. Obrigada. O primeiro-ministro explica. E a razão toda. E ainda, e terá o vizinho, o caso Barak-Liutã, Amenta-Liutã, país vizinho de rua, Indonésia ou Austrália. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceito Guterres, reconhece a situação, e não considera deputado ser irredireito. Ata foi a opinião, não foi a apreciação, com a legalidade, o processo de autorização, ou se comissão permanente, baixa de emergência. Ato até ter, o uso dos distintos deputados, da UCCNRT, dão a tua conta legal ou ilegal, e não considera deputado ser irredireito. O tribunal, anúncia que, isso é o outro, a quem reconhece, ou a quem reconhece, a quem reconhece, a soberania tribunal, a quem reconhece, 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 ou recusa. A decisão, confirma ou recusa, a ilegalidade, se suspeita, resolve, se confirma, se confirma, se confirma, a ilegalidade, a confirmação, a lei. Comissão permanente, autoriza estado de emergência, Badahat, o voto a favor do anulo, a abstenção zero, contra zero, no bancado da CNRT, walkout, Rússi Plenária. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.